E há quanto tempo sonho com o novo mundo Toda perda tem vitória, comemora Hoje a naturiza nasce de novo lá fora Revigora e por um instante não chora Nossa vida é importante, se lembra? Tamo vivendo um novo agora Percebe o lado bom da mudança Agradece que a sua vida só melhora, não demora Deixa que o amor aflora Manda embora tudo que não é pra nascer Que te pede e joga fora E há dois passos que eu bem cansei Sei tá difícil acreditar Mas só não pode esquecer Que após o temporal Acalma, amarelo Acalma, amarelo Sei tá difícil, sei tá difícil Sei tá difícil acreditar Mas só não pode esquecer Que após o temporal Acalma, amarelo Acalma, amarelo Olha isso tudo pelo lado ruim Hoje a tristeza não vai te envolver Agora é hora, vai Agora é hora, vai Felicidade atrai O que é preciso pra viver Tudo depende dessa reação Dificuldades te fazem crescer Veja bem como faz É pra se perceber É pra se perceber que o mundo é você Sei tá difícil acreditar Mas só não pode esquecer Que após o temporal Acalma, amarelo Acalma, amarelo Sei tá difícil, sei tá difícil Sei tá difícil acreditar Mas só não pode esquecer Que após o temporal Acalma, amarelo Acalma, amarelo Amarelo Acalma, amarelo Acalma, amarelo